Vem com a gente passear Segurem firme! Um, dois, três! Ei, isso não foi tão difícil. Foi divertido. Se é muito difícil pra você, tente aos pouquinhos até fazer. Talvez a gente possa ser um pouco mais alto. Claro, um real sim! Vamos lá! Pai, queremos descer um pouco mais de treinó na colina, por isso nós vamos mais alto. Tudo bem. Vamos tentar isso de novo. Pronto? Sim! Um, dois, três! Um! Um pouco mais? É, vamos de novo. Se é muito difícil pra você, tente aos pouquinhos até fazer. Pronto pra descer de treinó a grande colina? Eu estou pronto. Você está pronto? Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três! Foi divertido! Legal! É! A gente estava assim e... Uou! Ui! Isso foi incrível! Foi realmente legal!